Não, não, online não, Menor Infrator, você tá correndo pelo errado, tia. Bora. Então, Menor Infrator, vamos continuar com essa mesma comp, beleza? Mudar faz bem. Comer Big Mac também. Vambora, Menor Infrator. Olha o Menor Infrator, mano, olha o Menor Infrator chamando a mina de gatinha, ó. Doze anos, moleque criminoso, tio. Menor Infrator criminoso aqui, relaxa, gatinha. É o Menor Infrator, você é uma figura, tio. Você tá maluco, meu, Menor Infrator. Não fica nervosa não, relaxa. Não fica nervosa não. Relaxa. O Menor Infrator te dá a mão. Pronto. Ih, meteram uma Ari, mano, pra te fuder, eu acho, hein, velho. Tranquilo? Vai apanhar, vai apanhar. Vai apanhar, Menor? Caramba, hein, Menor Infrator, mano. Menor vai meio de cinco. Catarina, Ari. Tem uma... O louco, meteu uma Raven que tá super forte em todos os artigos que eu li. A galera tá realmente falando muito bem sobre a Raven. Falando muito bem sobre a Raven. Então, como que vamos? Vamos ver se o Bolinho Azul... Gostei do seu nome, realmente é um nome muito atrativo. Pegou o Trash? Não, o que eu tô fazendo lá, tá? Ele tá ostentando. Como ele entrou na sala agora só, mano? O cara tá jogando da calculadora, da HP, mano? Ih, eu sabia que eu tinha que banir a A-Tracks, velho. Ah, não, velho. Menor Infrator, esse cara aí é o cara, mano, um dos caras mais OPs do game, velho. Oit. A passiva dele é complicada. Isso, vai de Warwick, vai de Warwick. Não! Caramba, lançou um Tony Ramos, já tá ali agora. Com o Brolaff, o Bronha Laff. Você conhece o Bronha Laff, a isquinha Bronha Laff? Que vem com duas revistas da Playboy nos chifres? Bronha Laff, exponido. Jim, eu te amo. Ih, Menor Infrator, perdeu. Menor Infrator, perdeu. Blanir o Blitz, Blanir o Blitz. Ih, Blanir o Blitz, mano. Ah, velho, vai ter que ficar pro segundo jogo, mano. Nossa, mano, o Nego tá na live, é foda. O Nego já tá de Ghost, já deu Ghost antes. Ai, Menor Infrator, o Nego já tá dando Ghost antes, velho. Não é possível, velho. Vai, Gordox. Boa, aí, gostei, mano. Vai, vai. Fica nervosa. Não. Menor Infrator te abraça. E aí, Gordox, manda um abraço pros meus brothers. Jasmine, Costa, NDR, te mando um Big Macs depois. Beleza. Se tiver como mandar, tipo, a sua irmã me entregar na McDev, aí é nóis. Tá tudo junto, tudo misturado. O que que você achou da nossa comp, Menor Infrator? É, vai ser Penta Kill. Você Penta Kill, Lissandra, Kha'Zix. Vamos ver se o Kha'Zix vai pular, mano. Vamos ver se o Kha'Zix vai pular, se a terra vai tremer. Tamo junto na cena do louco Menor Infrator. Nossa, essa música é muito gostosa agora. Já tem pelo do Sovaco, Menor Infrator? Hein, Menor? Não, Menor Infrator falou que foi no banheiro ali. Agora só queria perguntar por quem, mano. Quando essa música toca, arrepia até aqui o pelinho do Sovaco. Aqui você tá maluco, mano. Vamos de barata, vamos de barata. Vamos de barata aqui vendo o perfil da Defiona. Tamo junto. Confia. Galera, vamos ver aqui. Vamos ler as mensagens da rapaziada. Mandando um incentivo. Vamos ver, vamos ver. Será que vai rolar meu primeiro pentakill, velho? Eu nunca fiz pentakill, cara. Voltei, vou ver. É, Menor Infrator. Será que vai rolar? Eu nunca fiz um pentakill, velho. Sabia? Ô, louco. Eu nunca fiz pentakill, velho. Nunca fiz pentakill na minha vida. Isso é uma coisa que eu... Primeiro vai ser agora. Você acha que o primeiro tem condições de ser agora? Uhum. Então, maravilha. Vamos ver se rola o pentakill. Caramba, avogou meu lol, velho. Aí, agora foi. Eu acho que foi, Menor Infrator. Deixa eu colocar aqui a telinha. Agora foi. Agora foi o lol. Vamos que vamos. Tentar fazer... Nossa, ó. O bolinho azul é gold. Olha, meteram TPA. Achei, mano, o edit. Só a gente que tá sem skin, velho. Só a gente, hein, velho. Aí fica complicado, Menor Infrator. Enfim, você tá de boa, você tá de boa. Bagulho aí. A gente não tá ostentando, Menor. Você tá saltando o banco e não tá... Nossa. Olha o PC. Eu parei, eu parei. Parou, né? Do Demolition. Vamos ver, então, se vai ser... Mano, eu nunca fiz um pentakill. A minha meta é fazer um pentakill, cara. Eu sei que é uma passiva do Kha'Zix quando... Opa, vamos lá. Não vou ficar esperando muita coisa aqui agora. Vamos embora. Esqueci qual que é o primeiro, que é o sabor do medo. O sabor do medo. É o primeiro item. Vamos de machete do caçador aqui. Boa sorte pra nós. Posicionado para emboscar. Posicionado para emboscar. Bem-vindo, Samus. Tô me sentindo meio desconfortável com a posição do meu teclado, Menor Infrator. Afiando minhas garras. Afiando as minhas garras. Que meu primeiro pentakill venha. Que meu primeiro pentakill venha, guys. Seis mil pessoas assistindo nós aí, ó. Tamo junto, Menor Infrator. Menor, faz a defesa aí pra não ter invasão, velho. Vem ficar ligeiro aqui nessa brush aqui, ó. Pode crer. Ah, tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus. Que susto! Brolaff, Brolaff aqui. Brolaff aqui. Calma, é nóis. Foi só o primeiro susto. Foi só o primeiro susto. Tá tudo sob controle. Só tinha o Brolaff lá. Boiolaff. Boiolaff. Boiolaff é foda. Vambora. Me ajudem, guys. Cuidado aí, Menor. Esse mundo é delicioso. É que você não viu um mundo pelado. Vem probando. Vambora. Partiu, partiu, guys. Aí, o Brolaff. Que isso, cara? O cara tá fumando pedra. Cara, vida louco. Cara, vida loucaça, man. Tá causando uma sinfonia. Menor. Só se liga, Menor. Só se liga na ação, Menor. Ih, vai meter o famoso. Vai fazer o famoso. Vou meter o famoso, Menor. Tchau, Menor Infrator. Missão concluída. Já corre pro seu aqui. Já corre pro seu. Eu vim direto. Sério? Eu ia querer gankar lá o Trindor. Acho que ele já foi lá, já. Você acha? Ele trocou a experiência. Não, calma. Deu ruim, deu ruim. Ai, tomei na bunda. Nossa, deu muito ruim, velho. Deu muito ruim, velho. Menor, ele tá lá, será? Sei lá. Merda, velho. É, deve estar, com certeza. Tem um deles satelando, né? Baninho o clitado. Ah, é. Nego já tá, já tá. É verdade. Nego já fez lá, Django. Certeza. Eu dou meu bombom, se Nego já não pegou e fez a minha Django. Olha lá. Quer ver? Certeza, tio. Certeza, mano. Certeza. Certeza absoluta. Olha o Tio Sundance. Ai, não tô brincando. Não tô brincando, guys. Não tô... Ai, melhor infrator. Foi mal, tio. Boa! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, não, não vi. Sai daí, sai daí. Vem pra mim, vem pra mim. Faz o beiço, faz o beiço, faz o beiço. Faz o beiço, faz o beiço, faz o beiço. Cadê, cadê ele? Gastou o flash. Gastou o flash. Matei ele. Gastou o flash, tio. Aí, mano. É menor infrator e Gordox, mano. É a dupla, tio. Bela jogada, menor infrator. Fez o beiço. Bela jogada, menor infrator. Boa jogada, menor infrator. Ah, como é que eu não dei assist? É porque a sola é ela. Ah, é? Tô solada. A sola do pé do menor infrator bateu ali no feio. Nossa, mano. Tô sem poaching, velho, já. Vou ficar mais focado aqui. Nosso time joga nice, ó. É, tio Sunday. Um molinho lá. É, tio Sunday. É nóis, mano. Tô sentindo o cheiro de um pentakill. O que que tá acontecendo aí? Tô sentindo o cheiro de um pentakill. Nossa, ele tá de cheiro. Calma. O cara tá de cheiro. É, tá com escape bons. Tem escape bonzíssimo. Olha, ele tá spankando. Tá level 3, mano. O Atrox, velho. O cara ficou em choque. Claro, você roubou o head. Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Você é um mito. Nossa, você é um mito. 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 Repito. Mito. Caraca, velho. Mito. Mito. Menor. Joga certo, tio. Joga certo, menor. Tô lado de novo. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Não vou não. Vou pra base. Vai pra base. Vou pra base. Calma aí, meu troto. Tô numa situação aqui muito periculosa. Tô numa situação muito periculosa. Tamo junto. Até na hora do recalma. Melhor infrator. Olha só fazendo a posição do sexo. Olha só. Não, 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 não. Você viu? Vamos embora. Você tem que ter duas adagas nele, mano. Que se dane. Vou lhe play máximo. Pode lhe play. Não, 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 não deu pra meter duas. Não, agora já deu. Não, vou ficar sem HP, velho. Nossa, foi um role play máximo, velho. Posicionado pra ir buscar. O deu, agora o item tem útil. Tá com útil. Ó, tá falando no que miou lá. Ixi, foi todo mundo pra ser um dos brothers ali embaixo lá, mano. Vamos pegar seu blue lá. Vem pegar seu blue. Vem, menor. Tô aqui. Já chega aqui, ó. Se liga no pulo da barata já. Vai, menor, infrator. Senão vou roubar o bagulho. Na prosperidade. Eu perco a moeda. Tamo junto, menor, infrator. Eu não gosto de perco a resta, tá ligado? Tem mais gente pro lado, não? Tem não, tio. Vou aprontar, menor. Deu meio aqui, meio aqui. Meio aí? Desce lá. Não, tô aqui, tô aqui. Desce um pouco pra ajudar a bot lá, mano. Tô empenhado aqui numa outra missão, velho. Eu vou puxar aqui. O guarda-rox é lá no bot. Vai, vai, vai. Mio aqui, velho. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Tranquilo, tranquilo. Foi só um susto aqui desnecessário. Tá guardado, tá guardado. Ai, mano. Devia ter... Tarde demais. Mas você chegou tarde demais. O que você tá fazendo no meu head aí, o Amenor? O Amenor, sai fora, tio. Cala o help aqui, tô sem nada que eu não fazia. Vai lá fazer com a Lany, mano. O Amenor, infartor, tio. A Lany tá avançando aqui, tá ganhando. Porra, mano. Beleza. Você pode, você pode. Não help, dá um help. Demoro, é nóis. Tamo junto na cena do louco. O Ary, vai dar uma soladinha nela? Sempre. Ah, mata no Gnaty. Boa. Caramba, mano. Vou dar uma acampadinha aqui agora. Deus, cara. Os caras saíram fora, mano. Não vai dar. Não vai fazer nada. Sem escapatórios. Ó, o Aatrox tá, tipo, muito perdido ali, Amenor. Acabou de sair lá do buff dele. Eu vou solar ele aqui, ó. Vou ficar aqui. Ele vai passar por aqui, ó. Se liga, se liga. Põe na minha tela aqui. Vamos jogar, vamos jogar. Ó, ó, ó. Calma, 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 calma. Se liga, se liga. Acabou minha mana. Acabou minha mana. Acabou minha mana, men. WTF, men. Tô pegando o Paraná 8 desse jogo, Menor Infrator. Menor Infrator. Tô pegando o Paraná 8 desse jogo, meu trota. Tô pegando o Paraná 8 desse jogo, meu trota. Tô pegando o Paraná 8 desse jogo, meu trota. Deixa o bichinho aqui atrás, gente. Ah, porra. Putz, esqueci qual que é o... Vou fazer a de redução de cordal pra esse bicho aqui, velho. Motinha de redução de cordal pra ele vai ficar OP, velho. Pegado isso aqui. Bem conhecido. Pegou. Mano, os caras, tipo, tá de roleplay com nós. É possível, Menor Infrator. Ah, que que que... Vai, 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 traz pra mim. Faz o beiço, faz o beiço. Faz o beiço. Faz o beiço. Nossa, que... Ó o Double. Ah, ele deu o TP, velho. Tá muito morto. Não, tá muito morto. Tá muito morto. Não, tá muito morto. Não, tá muito morto. Não, tá muito morto. Não, tá muito morto. Vai, 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 vai. Parte, 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 furtar. Parte, furtar. Você vai querer pegar? Vamos fazer o dragão, velho. Vai, acho que nós dois dá já. Não, um dá, né, Mano? Ah, tanca, tanca aí, tanca aí. Opa! 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 Tá muito morto. Dá nada, dá nada, dá nada. Pelo time. Pegatão, pegatão. Vamos pegar tower, vamos pegar tower. Opa! Eu fiquei olhando pra você. Eu fiquei olhando pra fight lá embaixo. Eu quase nem matei o cara, velho. Opa! Os caras devem estar aqui, mano. Faz o bait, faz o bait aqui, ó. Vamos pegar a tower, vai. Ai, meu Deus, tô sozinho aqui, mano. Nossa, errou a ligação das trevas, mano, ainda bem. Vamos sair, vamos recuar. Olha o Atrox, Atrox tá no blue, hein. Já viu, né? O Atrox e a Eri. Eri, Eri. Não, não tô deixando. Você tá descendo, hein. Você tá descendo? A gente vai ficar aqui? Não, 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 fica aqui, fica aqui. A gente só lá eles, velho, a gente só lá eles. Bora, de novo. Então chega, então chega, então já chega. Lá é que é a browser, velho. Só que já é, só que já é. Posso tartar? Se quiser. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Tá muito morto. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular do macaco. Vem, vem, volta aqui. Vem, vem, vem. Vamos matar, matar, matar. Ah, meu peito tá aqui. Tava atrás, meu peito tá aqui. Cadê, cadê? Vamos pegar, vamos pegar. Vamos correr, eu fico em chão. Tá em danger, tio. Vou bater na torre. Tá com o Tchão Makala, é saindo. Não dá pra bater na torre não, não tem tropas. Agora chegou tropas. Agora chegou tropas. Dive, hein? Dive, dive. Então vai, vai, então. Então vai. Ai, deu ruim aqui, daí. Deu, deu muito certo. Ah, eu tô sem mana, velho. Não dá pra dar o overstand, velho. Oh, como eu matei? Como eu fiz, velho? Eu só criei, eu só matei um, velho. What the fuck, guys? What the fuck, guys? Não tem pain, tá chill. What the fuck, man? Man, no infrator, como eu matei o outro cara lá, mano? Tem veneno meus bagulhos? Sei lá. Sua equipe destruindo. Meu Deus do céu, estou chocando o pain. Estou chocando o pain. Graças ao meu mentor. O Kenny. Ai, errei até o pulo mesmo. Nossa, me exaltei. Estou jogando para aí, guys. Eu quero ir no mato aqui, dar um recalto. Não quero mais ir no mato. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, vai rolar meu penta, eu acho, velho. Vai rolar meu penta com a barata. Não é possível. Redução de cooldown. Hashtag penta, Hashtag penta. Pegar uma redução de cooldown aqui agora. Começar a fazer um cutelo. Para mais redução ainda. Ah, puta. Eu estou sem grana para um brutalizer. Vou lá assular o blue lá. Vai lá assular o blue lá. Vamos lá. O jogo está interessante, guys. O jogo está interessante, guys. O boyolalaf está travando uma boa batalha com o Shen. Já viu o pé do Shen, o Homem da Infratura? Não sei não. O que parece? É verdade, é verdade. Ih, foi iluminado. O boyolalata. Tem dois aí, tem dois aí. Vai dar ruim, velho. Você vai estourar os dois? Vai, estou vendo, estou vendo. Vai, está muito. Olha aí, olha aqui, cuzão. Não dá para onde. Ah, vou deixar ele morrer para os Minions ali. Vai morrer para os Minions? Olha como é que o Homem da Infratura é chato. Ele vai morrer para mim, ele vai morrer para mim. Não vai nada, não vai nada. Não vai nada. Não vai nada. Vou barrigo, vou barrigo, vou barrigo. Homem da Infratura está correndo pelo errado, hein, tio. Mano, se eu te pego na rua, acabo com você. Vai, não, viu? Fica gastando o avanço glacial à toa. E agora? Dá para você ficar com ela, mano, se estivesse com o avanço glacial. Ficar querendo roubar a farm dos outros aí, tio Sandy. Olha, os Minions vazios. Vai, vamos pegar essa Tower aqui, guys. Vamos dominar esse jogo e esperar uma teamfight para eu fazer um pentakill. Meu primeiro pentakill. IDKл. O quê que é isso aí? O quê que é isso aí? O quê que houve? O Homem da Infraiu. O Homem da Infraiu. O Homem da Infraiu. Esqueci que não pegam as hauvers. Oito, eu devolvo. Vou pegar tanto. Não, não, não. Vai, já pula, já pula. Ih, que foi. Oito, eu devolvo. Ih, que foi. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. A barata tá voando, chefão. Só sai. Só sai com a barata voando. Só sai. Ah, tá embaixo da torre, não dá pra nadar ainda. Vida loucasso, tio Sandi. Vem pra barata. Vamos fazer o barão pra pegar influence points, mano. Você sabia, né? Bora, bora, bora. Vem fazer o barão pra ganhar um influence points, mano. Obrigado. Sinto uma presa respeitável. Já vou chegar, tipo, pulando. Lá que é a Brau, Brau. Vai, 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 tio. Já chega na... Pô, não vai dar pro tanque não, que eu não tô tanque, velho. Eu não sou tanque, velho. Aaaaah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá cansado, vou falecer. Não sei nada, que boa. Ah, não vai ter. Ai! Errei o smite, mas batei. Ai, galera, vamos comprar o bagulho. Não, vamos fazer uma kill. Chega, 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 chega. Bora, bora, bora. Cadê? 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 Vai, 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 vai. Eu tô sem mana! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, eu tô sem mana. Volta, 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 volta. Tamo junto, Melhor Infrator! Tamo junto, Melhor Infrator! Caraca, amém. Calma, 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 calma. Calma, Melhor Infrator! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pega, pega, pega! Tá muito morto, Melhor Infrator! Tá muito morto, né? Ai, meu Deus! Ai, ai! Errei tudo! Errei tudo! Ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, meu bumbum! Ai, ai! Ai, meu bumbum! Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé! Não, não, não! Mete pé, mete pé! Beleza! Ai, estou sem pulo! Cadê? Eu pulo! Vou pular aqui, peraí! Ah, melhor! Vai fora, tio! Opa! LENDARO! LENDARO! Vamos comprar uns itens ali para ficar o pé! Não, não foi eliminado! Tamo junto, Melhor Infrator! Só tá faltando o pé! Menor! Menor! Só tá faltando o pé! Menor! Eles só estão ali, tomando do sabor do medo! O Telo Negro! Agora ferrou! Hidra Raivosa! Corpo a corpo! Nossa! Vambora, guys! Vambora, guys! Posicionado para emboscar! Vambora, guys! Tem IQ! Estamos juntos! Estou buscando o pentakill! Estou buscando o pentakill! Só não vejo! Ele está muito longe! Acho que eu vou morrer e nunca irei fazer um pentakill! Eu senti! Eles escolhem para você! Vambora! Eu imagino que eu paro de alcançar. Ai, meu Deus! É agora! É agora! É agora! Cadê? Ah... Não tive condições, não tive condições. Eu estava sentindo que era o momento, velho. Eu estava sentindo que era o momento e vai se sentir errado. O sabor do medo para cima deles. Espinhos do vazio ali na trape. Tô lá escrito e abra o que eu vou pular pela toa, ó. Eu estou sentindo de melhor eu ver que eu estou sentindo. Ela está sentindo de uma vez por mim. Oh, que eu não sou. Eu adoro até que eu vou apoiar a mão. Eu não tenho alguém mesmo? Eu não tenho alguém, eu não pego aqui. Ahahahah. Você matou o cara ainda... Isso. Ele está um grande! Tch. 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 Muito obrigado Eu venço Mas fico triste Venço, mas fico triste Por um motivo menor, infrator O meu pentakill não veio de Kha'Zix Pode crer O meu pentakill não veio de Kha'Zix, cara E fica aquele sentimento Fica aquele Aquele pesado, despesares Que Os caras são muito ruim também Foi quanto jogo, mano? 33x1 33x2, véi É, 33x1, porque eu te matei pra torre What the hell, man Cara, esse jogo não valeu, man Sei lá, mano